Fala galera, beleza? Sou o Cristiano Fox, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, meu. Se você não é inscrito, meu, inscreva-se, ativa o sininho, não perde nenhum vídeo, deixa a notificação ativada, porque a gente tá trazendo bastante conteúdo, bastante novidade pra vocês aqui no canal. Então, galera, eu já trouxe essa Intruder aqui no canal, já trouxe a apresentação dela, mostrei ela rodando, mostrei vários componentes que eu fiz a alteração. Então, galera, recentemente eu fiz um vídeo falando da Intruder, essa é uma Intruder 125, ano 2012, eu modifiquei ela toda, passei ela tudo pra Café Racer, fiz a fibra aqui, ela é minha moto de uso diário, era minha moto, né? Eu também uso uma Honda Dream, que eu já também gravei no canal com ela, e uso ela como minha moto de uso diário, mas eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês, ainda deixar os detalhes, deixar de inspiração pra quem gosta de Café Racer. Então, galera, essa Intruder aqui tem história, já rodei com ela, ela tá hoje com 25.800 km, eu peguei ela zero, ela já foi um estilo mais chopperzinho, aquele guidão mais pra cima, e agora ela tá no estilo Café Racer, eu fiz uma pintura bem específica aqui, vocês já viram no vídeo anterior, eu tô trazendo mais detalhes dela, e vou trazer também um rolê que eu vou fazer com ela agora, vou mostrar também ela andando, ela é uma moto que não ficou tão forte, quem anda de Intruder aí, quem tem uma Intruder 125 sabe que é muito difícil, né, meu? A motinha, ela não passa, ela tem pouca potência, então eu vou trazer pra vocês os detalhes, vou trazer o que que eu fiz nela, né, pra quem ainda não viu, vou trazer mais inspiração pra quem ainda não viu, e é isso, acompanha comigo aqui o vídeo. Então, galera, essa Intruder aqui, né, meu? Igual eu já havia dito vocês, é uma Intruder 2012, ela é a 125, uma motinha aí, não é um motor forte, né, cara? Quem tem Intruder sabe, ela é bem fraquinha, assim, de potência, mas ela tá bem, tipo assim, modificada, né? Aqui na... vamos pegar pela frente aí que eu vou mostrando os detalhes pra vocês, essa frente aqui é uma... fiz essa capa de fibra, né, tá com os pisquinhos de caveira, coloquei uma sanfoninha aqui na bengala pra poder proteger, fiz um alongamento aqui no paralama, ó, que isso aqui é um elo de corrente de máquina agrícola, pra erguer aqui, tá vendo? porque a gente trocou o pneu também, colocou um pneu, um Metzeler Marathon, pneuzão top aí, ó, ela é 190, aro 18, pneuzão aí vai durar muito, né, cara? Porque é pneu pra moto grande, pesada, coloquei uma mantinha térmica aqui no escapamento, o escapamentinho de alumínio da Roncar, ela tem esse detalhe na pintura, retrovisorzinho de caveira, ela tem... quer ver, ó, vamos fazer aqui a pintura diferenciada aqui no motor, né, pintura aqui pra altas temperaturas, um grafismo bem da hora, ó, isso aqui os caras até, acho que é quando vai abastecer, esse arame farpado, o pessoal acha, isso aqui é uma composição que a gente fez de uma capa de uma banda, a gente fez uma pintura inspirada, né, numa banda de rock que eu curtia, aqui tá os mostradores, e o banco também, na costura aqui, essa costura bem... em diamante aqui, ó, ficou bem bonitinho, bem acabado, aqui é fibra, ó, fibra de vidro moldado em cima da base original, que já é parafusado na entrada original aqui, no lugar original, eu tirei o capa corrente, porque eu mudei a relação, botei a relação da XTZ 125, se eu não tô enganado, pra ela ganhar mais, ela é maior, então ela ganha mais arranque, perde no final, mas ela já não tem final mesmo, aqui atrás eu coloquei um Paranaminho aqui, né, tipo uma lanterninha de caveira, escapamentão da Roncar, aqui também é um Metzeler, Metzeler, um Marathon, aqui é 130, 90, aro 16, pneuzão bem rígido, bem duro, e aqui, ó, ainda tem muita borracha, pra motinho ela vai aguentar muito ainda, e é isso, os detalhes são esses, a motoca é bem da hora, bem filé, e gostosa de pilotar, boa pra cidade, eu vou ligar aqui, pra vocês escutarem, o ronco, eu vou ligar aqui, quem anda de Suzuki, sabe, né, meu, a Suzuki tem que acionar a embreagem, pra fazer funcionar, eu como eu tô filmando com a mão só aqui, eu vou ter que dar um jeito, depois que eu andei de Suzuki na vida, nunca mais eu funciono moto igual, porque todas as motos que eu funciono, hoje eu aperto a embreagem, porque a Suzuki tem que apertar a embreagem, né, deixa eu só segurar aqui, ó, aí, então galera, ó, o escapamentinho dela, ficou bem silencioso, motorzinho redondinho, bem silencioso, bem da hora, então galera, esse foi mais um vídeo aqui do canal, se você gostou, meu, deixa o seu like, inscreva-se, ativa o sininho aí, dá uma moral pro canal, nós estamos trazendo bastante novidade, vai ter bastante coisa nova no canal aí, eu tô lançando, tem o nosso Instagram, tem o meu Instagram pessoal, que é o Cristiano Fox, tá aqui, tem o Instagram do canal, temos no TikTok, soltando uns videozinhos de bastidor, tem bastante teste, eu tô fazendo uma série de vídeos também, no meu Instagram, que eu tô soltando, e aqui no canal, na playlist, moto diário, que é uma rotina aí, sobre duas rodas, quem gosta de moto, sabe, né, eu ando de moto todos os dias do ano, não tem um dia que eu fico sem andar de moto, e é isso, olha lá a intrudinha lá, por hoje é só, até a próxima, valeu!